HOMENS BAILARINOS DA VIDA HOMEM VALENTE, HOMEM QUE ERRA, HOMEM QUE ACERTA, HOMEM QUE NÃO DESPERTA, HOMEM QUE SE DESESPERA, HOMEM QUE NÃO TEM PRESSA, HOMENS QUE PECAM PELO SILÊNCIO, POR MEDO, POR COVARDIA, POR ESCONDER SUA VIDA EM DEMASIA, HOMENS QUE PECAM POR NÃO SER POR INTEIRO, POR NÃO TER CORAGEM NEM VALENTIA, POR NÃO ASSUMIR O QUE GUARDAM EM SEU CORAÇÃO, E REVELAR A SUA PRÓPRIA VIDA, HOMEM JANELA ESCANCARADA, QUE ABRAÇA A LUA POR ENTRE AS ESTRELAS, QUE NÃO ESCRAVISA SUA TRISTEZA, HOMEM VERDADEIRO, QUE NÃO ENGANA, HOMEM QUE SE ATIRA E DESPENCA, SEM MEDO, DO DESPENHADEIRO, HOMENS, ROCHAS, LUAR, CANÇÃO, DANÇA, VENTO, CHUVA E SOL, HOMENS ASSEDIADOS DE FRASES, HOMENS TEMPORAIS E TEMPESTADES, HOMEM POETA, HOMEM ENIGMÁTICO, HOMENS DE FATO, HOMENS QUE AMAM, QUE NÃO SE ACORRENTAM, QUE SE ENTREGAM EM CORPOS ENSOLARADOS, EM BOCAS QUE SE AMAM E QUE GOZAM, QUE ACARICIA, GEME, ENCANTA E MISTIFICA, MATEM ASAS E SE TORNAM ANJOS ABENÇOADOS. HÁ MUITOS TIPOS DE HOMENS, MAS EXISTIM HOMENS QUE QUANDO SE ENTREGAM POR AMOR, TORNAM REALIDADE O QUE ERA FANTASIA, SE REVELAM, ABANDONAM A DOR. E MAGESTRALMENTE ABENÇOADOS PELO COSMO, BRILHAM NA VIDA E NOS CÉUS EM ARCO-ÍRIS, COM NUANCES DE VIOLETAS, LILAZES E MATIZES. MÁGESTRALMENTE ABENÇOADOS PELO COSMO, BRILHAM NA VIDA E NOS CÉUS EM ARCO-ÍRIS, MÁGESTRALMENTE ABENÇOADOS PELO COSMO, BRILHAM NA VIDA E NOS CÉRICO, MARGESTRALMENTE ABENÇOADOS PELO COSMO, BRILHAM NA VIDA E NOS CÉRICO, MÁGESTRALMENTE ABENÇOADOS PELO COSMO, BRILHAM NA VIDA E NOS CÁ puedes TARKAICIRA, LILAZES PERSONAS PELO COSMO, BRILHAM NA VIDA PERSONA, LILAZES DE VIOLENÇOADOS PELAVÁPORO EN E CÉRICO,